Bom dia, gurias! Oi, Guria! A gente tá aqui na padaria, na mesma padaria que eu vim com a Fernanda quando a gente foi conhecer a Flávia Kalina aqui em Porto Alegre. Então eu vou começar a gravar o vlog hoje porque a gente vai pro Universo Alegria. Então acho que vai ser bem legal. Obrigada! Acho que vai ser bem legal. E aí a gente tá aqui tomando um café. Então eu peguei um cappuccino, que veio chocolate quente, e um sanduíche gigantesco, que eu não sabia que vinha dois. E a Fê pegou um chá e um pãozinho com patê. E um pãozinho com patê. E é isso, são sete e pouco da manhã. E aí a gente quer ir pro shopping, só que o shopping só abre depois das dez. Então a gente vai ter que ficar meio que morgando aqui. Depois eu mostro mais pra vocês. Estamos almoçando, são onze e vinte agora. Então eu peguei McDonald's. Peguei McChicken, que passou a ser meu preferido. Era o Big Mac, mas eu troquei pelo McDonald's. E estamos aqui no shopping, daqui a pouco a gente vai pro hotel. Eu vou precisar dormir um pouco, porque eu dormi quatro horas a noite passada e três horas essa noite, ou seja, eu tô com muito sono. Assim, eu tô com sono, mas eu tô cansada. Sabendo que o Universo Alegria vai durar, tipo, começa às quatro da tarde e termina às seis da manhã, eu acho que eu vou precisar dormir um pouco. Então depois eu mostro pra vocês, mas agora eu só tô comendo. A Nanda tá aqui esperando a comida dela. E é isso! Amores, estou pronta. Então esse é meu look. Ó, eu vou de tênis, de shorts, de blusinha. Ela é bem toda aberta aqui, ó. E com esse top lindinho, que é aqueles assim abertos, sabe? E eu vou de cabelo solto mesmo, mas vou levar amarrador de cabelo se precisar. E esse é meu look super confortável, super simples, mas assim, eu tô indo porque são, não sei, acho que são mais de 12 horas de shows, então eu tenho que ir com um look confortável e que não doa o pé, que não doa as pernas, que não doa nada, que eu quero aproveitar muito, 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 muito. E lá eu vou tentar filmar bastante pra vocês. A Nanda tá aqui esperando a comida dela. A Nanda tá aqui esperando a comida dela. A Nanda tá aqui esperando a comida dela. E a bola, e a bola E a chora é explodir E a bola, e a bola 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 E a bola, e a bola, e a bola Você não sai da minha frente É que você me calça, eu vou abrir E os quarenta graus são um pouco demais Eu quero ver você, eu amo só você Eu quero ver você, eu amo só você E eu sou o meu, eu sou o meu E eu sou o meu, eu sou o meu E a sobe da manhã Quando você acordar E se resultar Quando foi o arco é A gente só saiu pra jantar E vai me dar Porque a gente só saiu pra jantar E foi me dar A gente sabe E o que morro vai me dar Eu quero ver você, eu amo só você E a gente tá E o que morro vai me dar ечerido Não tem o que morro vai me dar E o que a gente te lembra E te esquecer E o que morro vai me dar E o que morro vai me dar Se por ele me demorando E ele me desibiu E o que morro vai me dar E à весь momento E a gente me desibiu Tchau! 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 Eu quero ser levado com você Tem um pedaço com meu peito bem colado ao céu Alguma chave, algum segredo que me sente ao céu Teu jeito tão gaúcho Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se passe, só não tinha ninguém dizer Eu desfazei sem estranho encontrar o céu É um pedaço com você, só não dá pra cá Me perco nessa estrada, meu aberto Jora pra um chico, tudo que é que é Faz o dia, faz a noite, não vai parar de jogar No coração, não me calma, se ligo, se lutar Dessa vez, tudo é real, na verdade Não vai vir, não vai quebrar Hoje a gente vai começar o show diferente Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele está junto comigo E não é um grande do sul É cheia de latos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Peguei as mãos agora Para cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogue fora E o que é que eu faço agora E o que é que eu faço agora? E passei ao ar Quando eu chebi A loucura de nossa as partes em contar E mando progcier sobre que gostar Passou 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 Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto e fechado no meu pra Deus é de mim assim Entre uma dor e outra, uma dose e outra, uma dor e outra, uma dor e outra, uma dor e outra Nessa vida, amor, eu não posso ver, não mereço, não me apaixone Eu invaguei no seu olhar, comecei no seu peso, comei no seu gosto, eu que me arrumava Foi na borda do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida E Deus vai me explicar, como é que a gente lida na barra Eu invaguei no seu olhar E prometei que vai me amar, sabe que eu sou seu pai Vamos virar a noite, se você me promete que vai me amar De manhã, me agarrando o fulgão, vou de voz a ele Parece uma você desse mundo, porque você sabe de tudo Eu quero ser, se é ser humano ou se é um anjo E só sei falar de você, mas eu quero te adivinhar Eu vou ser, se é ser humano ou se é um anjo E só sei falar de você, mas eu não sei se é um anjo Eu vou ser, se é ser humano ou se é um anjo Eu vou ser, se é ser humano ou se é um anjo Quando eu sabia que era um amor perigoso E mesmo assim te iria E eu me abaixonei o seu fórum, escrevendo o seu sorriso O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo E nada pra dar certo, tudo pra dar errado Se hoje eu tô sozinho, eu fui para a culpa Eu sei que eu me arresguer esse amor perigoso Mas quando é vagabundo, é muito mais gostoso Eu sou garibó e faço tudo de dor Sopro tudo de amor Eu sei que eu me arresguer esse amor Mas quando é vagabundo, é muito mais gostoso Eu sou garibó e faço tudo de dor Sopro tudo de dor Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não ouvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Olha a cara de destruída da menina São cinco e meia da manhã Eu e a Nanda chegamos no hotel, tomamos banho A gente vai descer, tomar café seis horas E aí vamos deitar e dormir muito, 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 muito Gravei pouco, porque eu tinha bem pouco espaço na memória Na memória do celular pra gravar E aí eu tive que apagar um monte de coisa Que eu queria ter colocado no vlog Não coube tudo Então é isso, espero que tenham gostado Um beijo e até o próximo vlog